A CIDADE NO BRASIL A menina caminhava pelo beco e passou do homem. Mais à tarde, naquela noite, a menina decidiu assistir o noticiário. Ela viu que o homem tinha assassinado e estrupado uma jovem. A polícia disse que o homem lhes disse que outra menina havia passado pelo beco dez minutos antes. Eles lhe perguntaram por que ele não atacou a primeira menina. Ele disse que havia um homem caminhando ao lado dela. Deus caminha conosco. Nós negamos sua presença, mas ele sempre está lá. 95% das pessoas só vai ouvir essa mensagem e deixar de lado em seus telefones. Mas eu creio que você está entre os 5% que vai ouvir e enviar aos seus amigos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como estás no céu. Um ex-presidente argentino ouviu esta mensagem e chamou de lixo eletrônico. Oito dias depois, seu filho faleceu. João recebeu esta mensagem imediatamente e enviou as cópias. Sua surpresa, ganhou na loteria. Alberto recebeu esta mensagem, deu a sua secretária para fazer cópias, mas ela esqueceu de enviá-las. Ela perdeu o emprego e ele perdeu a família. Esta mensagem é milagrosa e sagrada. Não esqueça de enviá-la para 18 contatos seus. Você receberá imediatamente um milagre. Quero ver sua reação. Olá, sou Jesus Cristo. Estou usando este meu filho para enviar esta alerta que eu estou voltando. Se você me negar três vezes na terra, eu o negarei você no céu. Se você não se envergonha de mim, reenvie para 18 dos seus amigos e um milagre vai acontecer hoje. Mais um favor para mim. Confie em Deus. Envie esta mensagem para 18 amigos. Não ignore. Você está sendo testado. E você receberá uma boa notícia. Fiquem todos com Deus. Espero que você compartilhe. Era uma vez uma menina que decidiu tomar um atalho da escola para casa. O caminho mais rápido para a casa dela era um beco. A menina aproximou-se da entrada do beco. Ela viu um homem parado como se ele estivesse esperando por alguém. Ela fez uma oração. Querido Deus, por favor, me leve por este beco. Segura e ilesa. Amém. A menina caminhava pelo beco e passou do homem.